Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. O vídeo desta semana, como já perceberam aí pelo nome, vem com os favoritos do mês de Abril. Não sou muitos este mês, mas ainda assim eu quis partilhá-los com vocês. E então, sem demorar aqui muito na introdução, se quiserem ver quais é que foram os meus favoritos do mês de Abril, é só continuar a ver o vídeo. Então, eu vou começar por um produto que não está diretamente relacionado com a maquilhagem, mas é um produto de tratamento. É o hidratante que eu estou a usar desde Fevereiro, eu acho, eu ando a testá-lo. E eu como tenho gostado tanto dele, eu decidi partilhar aqui com vocês. E é aqui este hidratante da Kiehl's. Ele chama-se Pure Vitality Skin Renewing Cream. A primeira coisa que vocês veem sobre ele se forem ao site ou se pesquisarem alguma coisa sobre ele, é que ele é 99,6% natural. Ele tem dois ingredientes, maioritariamente, dois ingredientes principais. E é, que são, aliás, o extrato de raiz de ginseng e um mel de manucá. E o que é que ele faz? Para além dele deixar uma pele super, super macia e nutrida e luminosa, ele acelera o processo de renovação celular da pele e, por isso, melhora imenso a textura da pele. Eu adoro. Quando eu uso à noite, eu inclusivamente até passo nos lábios, como ele tem mel, ajuda a nutrir os lábios. Eu estou a usar desde fevereiro e eu ainda só gastei aqui este bocado. A minha embalagem é de 50 ml. Eu uso todos os dias, de manhã e à noite. Eu aqueço assim um bocadinho nos dedos e depois é que aplico. E eu estou muito, muito fã e, por isso, quis partilhar com vocês. Ainda na gama de produtos que não estão diretamente relacionados com maquilhagem, eu tenho mais dois para vos mostrar. E o próximo é uma coisa assim super ao caso e foi um verniz de unhas que eu gostei imenso de usar. Não é o que eu tenho hoje, por acaso, mas eu já usei este verniz em dois outros vídeos. Eu não sei de cor, mas eu vou deixar linkado ao escrito, por isso não se preocupem. E é aqui este da Clichê na cor 6º sentido e tem assim aquele tom de vermelho, que não é vermelho nem é laranja, que eu acho brutal agora para a primavera e funciona super bem. É uma coisa assim meio random, mas que funcionou muito bem comigo. Eu gosto muito e, por isso, quis também partilhar com vocês. Então, o último produto aqui da categoria de não maquilhagem é o perfume. E é, na realidade, este aqui da Giorgio Armani. Chama-se Aqua de Joia. Eu gosto imenso. Eu deixei o meu da Carolina Herrera agora, quando vier o frio, outra vez que eu acho que é um perfume mais quente. E este agora, na altura do verão, tem sido... Do verão não, ainda não estamos no verão, mas agora, desde que começou a primavera e os dias mais quentes, este tem sido um perfume que eu tenho usado diariamente e eu gosto muito. Ele tem uma boa fixação, ele dura o dia todo, fica muito bem no cabelo, na pele, até na roupa. E por isso quis também partilhar com vocês. O próximo produto que vos quero falar, quem me segue no Instagram e que já ouviu, de certeza, aqui no canal também já apareceu. E é aqui este pozinho. Ele chama-se The Original... A marca chama-se RCMA ou em inglês RCMA. Ele chama-se No Color Powder e ele é um pó translúcido, mas que eu não sei se não dá para perceber. Vou tentar. Mas ele é super, super fininho. Eu tenho sempre aqueles problemas com as rugas de expressão, em particular aqui abaixo do olho, né? Porque a pessoa está a arrasar os 30. E eu acho que ele, como é tão fino, não evidencia tanto essas rugas e segura mesmo bem a maquilhagem durante o dia todo. Eu comprei num site inglês que se chama Love Makeup. Eu vou deixar o link, se alguém quiser saber. Não tive problemas com a alfanga e chegou tranquilamente. Tenho usado imenso. Desde que eu usou, não o usei mais para o nenhum e por isso, claro, que eu tive de incluir aqui neste vídeo. O próximo produto que vos quero falar é, na verdade, uma categoria. E são os lápis de lábios da marca The Essence. Eles são produtos super baratos. Eles são 2 euros e tal, acho eu. Eu só tenho dois. Eu vou-vos mostrar aqui a cor dos dois que eu tenho. Tenho este aqui que se chama Soft Berry. É a cor 5. E tenho este aqui mais avermelhado que é o Red Blush. É o 8. E são estas cores aqui. Este aqui mais roxo é o Soft Berry. E este aqui é o Red Blush. Eles são super cremosos. Deslizam maravilhosamente bem. Eu não ouço muita gente falar sobre eles na internet e eu acho que eles são coitadinhos. Merecem ser falados. Merecem ser experimentados. Eles são da Fiar, não são daqueles de aumentar. Mas eles funcionam bem. Este lápis de lábios e um bálsamo de lábios em cima funciona muito bem. Eles têm uma boa gama de cores. E mais uma vez, a qualidade de preço compensa muito, muito. E por isso, claro, que eu quis falar deles aqui com vocês neste vídeo. O próximo produto que eu vos quero falar. Quem me segue no Instagram, com certeza, também já ouviu falar... Já ouviu, não. Já ouviu e já leu falar sobre ele. Quem não me segue no Instagram, é um ótimo momento para me seguir. E é aqui esta paleta de blush da nova coleção das Oiva que se chama Sweet Blamor. Este é a paleta de blushes. E tem estes três. Tem dois blushes e este é mais um iluminador. Eu vou deixar aí uns swatches para vocês poderem ver mais de pertinho. Como todos os produtos das Oiva, eles têm uma qualidade brutal. Não são hiper caros. O que eu tenho usado mais é este aqui do make que se chama Ideal Love. Agora, na primavera, mais uma vez, funciona muito, muito bem. Eles batem-se bem uns nos outros. Duram imenso tempo no rosto. Este eu tenho gostado imenso de usar. Claro que tinha que incluir aqui. Para além de que, vamos ser sinceros, esta embalagem é maravilhosamente fantástica. Com estes tons pastel. Ainda por cima, eles foram lançados mesmo na altura da Páscoa, que tinha tudo a ver. E claro que tinha de partilhar com vocês. Se alguém já experimentou a paleta de sombras prima desta paleta de blush e achou que é a melhor coisa do mundo, por favor, digam-me para eu saber se vale a pena investir. Estamos mesmo mesmo a terminar. Eu tenho mais dois produtos para vos falar. O próximo produto que eu vos quero falar é da Makeup Revolution. É um highlighter que eu, sinceramente, não tenho usado como highlighter. Tenho usado como blush. E é este aqui, chama-se Skin Kiss, na cor Peach Kiss, que tem. Primeiro, a embalagem é fabulosa. Tem um espelho gigantesco. E é muito bonito aqui. Faz-me lembrar os pós da marca da Charlotte Tilbury. A cor dele, eu vou deixar também um swatch para vocês verem. Eu acho que ele não é um iluminador super iluminador, daqueles iluminadores que deixam as pessoas cegas quando ficam ao pé de nós. Mas ele é um iluminador mais discreto. Eles têm uma boa pigmentação. Espalham muito bem. Com o dedo fica mais intenso do que com o pincel. Eu tenho usado muito como blush. E ele funciona muito, muito bem. Mais uma vez, agora para a primavera e para este tempo quente, eu acho que estes tons de pêssego e assim, bem iluminados, bem bronze, quando começarmos a apanhar a sola, eu ainda não fui à praia, mas de certeza algum de vocês já foi e já deve estar com uma cor magnífica e eu tenho inveja. Não. E já devem estar com aquela corzinha de sol. Estes tons ficam super fabulasticamente, fantabulasticamente bem. Uau! Que palavra bonita! Mas estes tons ficam super fabulosamente bem em peles bronzeadas e por isso eu comprei. Estou super fã, uso quase todos os dias e claro que eu tinha de partilhar com vocês. Para terminar, só nos falta um produto e na verdade ele não é um produto novo aqui nos vídeos de favoritos. Eu acho que falei precisamente dele há um ano atrás, ou mais ou menos há um ano atrás, acho que no primeiro vídeo de favoritos que eu fiz aqui no canal, eu vou deixar linkado e é aqui esta paleta da Too Faced que se chama Sweet Peach. Mais uma vez, estamos na primavera e eu usei tantas vezes seguidas, em tantos dias consecutivos esta paleta que eu tive... Ai que cheirinho! Que eu tive de incluir neste vídeo, obviamente. Foi a paleta que eu mais peguei durante o mês de Abril. Em particular, aquele look que eu fiz num vídeo aqui de primavera, o primeiro que eu fiz de primavera, eu vou deixar linkado também, tem sido um look que eu tenho usado frequentemente sem aquela parte azul, mas para ir trabalhar aquela parte de cima que eu fiz na pálpebra superior que é com esta paleta, tenho usado sempre. Estas sombras são super cremosas, desbatem-se muito bem, para além de terem um cheirinho e um sabor, porque quando cai na boca é sabe a peso, para além de ter embalagem outra vez, maravilhosa, as embalagens conquistam-me sempre. É uma lata, mas funciona muito, muito bem. É a paleta que eu mais usei durante o mês de Abril, portanto, eu achei que só seria justo se... Ai, faz panda com a minha camisola! Foi a paleta que eu mais usei durante o mês de Abril, portanto, só seria justo falar sobre ela. E o vídeo foi isto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me quais é que foram os vossos favoritos do mês de Abril e vou deixar aqui uma pergunta, por favor, para me responder aqui nos comentários. Qual é que é o vosso produto preferido, ou a vossa cor preferida, ou a vossa textura preferida para usar quando começa a ser o tempo mais quente, o sol, a praia? Eu digo-vos já, como já perceberam, estes tons meios pêssegos e aqueles primers de luminosidade, estes são os meus preferidos. Eu gostava muito de saber quais é que são os vossos. Digam-me também se tiveram algum favorito em comum comigo, se descobriram algum produto que acham que vale super a pena experimentar, escrevam aqui para todos podermos saber. Agradecer-vos mais uma vez por estarem desse lado, dizer-vos mais uma vez como podem continuar a seguir no Facebook, no Instagram e não se esqueçam de subscrever aqui o canal para ficarem a par de todos os vídeos que vão saindo. Mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo vídeo. Saúde! Minha mãe está a espirrar. Alguém comentou o meu vídeo. Ai, eu gosto que eu deixo pessoas que comentam os meus vídeos. O próximo, o próximo, o próximo, não. Obrigada por comentarem os meus vídeos. Eu fico mesmo feliz.